A comunidade de Cabo Verdeana na América foi um modo de sua figura carismática. E hoje não tenho a oportunidade de falar de uma únicas pessoas que tem sido uma das primeiras em sua área. Não tenho a falar em termos de trazer músicos Cabo Verdeanos para a América. Não tenho a falar em termos de fazer rádios na comunidade de Cabo Verdeana. Juca Batista, um cara conhecido, pateceu na comunidade de Cabo Verdeana, mas que se informa de ser, de cativar simpatia de seu gente. Juca, o que vou te fazer hoje em dia? Agora, tal qual como o Didibo apresenta uma palavra muito bonita, que já há muito tempo que o Didibo fica a trazer aqueles grandes artistas Cabo Verdeana, para o nosso povo Cabo Verdeano, que é bom nos conhecer, e para o Estado mesmo mais disjunto. Tal qual como o Didibo diz antigo, mas sempre ainda não estou a fazer. O que vou te fazer na rádio neste momento? Eu falo, por acaso, uma palavra muito bonita, por causa que o Didibo tem rádio. É rádio acadêmico, mas a minha responsabilidade é para as horas que estão lá. Quem tem tudo sábado, começa de 1h da tarde até 4h da tarde, e todo domingo, de 2h da tarde até 4h da tarde, é 13,80 AM, é um saquete e rodou a rodalha inteira em Massachusetts. Vou te lembrar quando é que foi a primeira vez que vou fazer rádio, Juca? Já tenho lá 15 anos que invento fazer, e tem o Carlos Brito, que todo mundo conhece, e também com o Jean-Jean Gomes, e com o Fafá também que não está ali, para o nosso povo Cabo Verdeana, para não ouvir a nossa música, para não ouvir a nossa palavra, e a sua coisa, o que é que não poder fazer. Juca, qual é que é o motivo que levou a criar esse programa de rádio? É uma palavra muito bonita, por causa que, Juca, encrenha o povo Cabo Verdeano, muito tio, e tal qual como o de Quinta Briba, que ainda não está falando, I love you people que verem. É este que dá uma ideia de fazer rádio, para não estar mais perto, principalmente se as casas comerciales Cabo Verdeana, que estão ali em redor de Rhode Island ou na Massachusetts também, mas minha força é mais em Rhode Island. É o único rádio Cabo Verdeana que não tem ali, e te desejo então que é para não suportá-lo e para não tê-lo por muito mais tempo. Vou te deixar o sponsor. Graças a Deus, não tem nada mal a viver, se as casas comerciales é que se suportam, e que sempre se suportam mesmo, e que a gente fica muito satisfeita por ter rádio. Por causa desse rádio é que é tão fácil de não fazer. Não, não, ah, ah. Mas se as casas comerciales é que não te fazem, que te ajudam e não te fazem. Fui um dos primeiros dinamizadores que trazer artistas Cabo Verdeanos de toda parte do mundo ali para a América. vou poder lembrar a nós que os primeiros grupos que vou trazer, a maneira que vou trazer, as condições que vou ter. Vou ler uma palavra que me julga, graças a Deus, é Deus o que dá um exentino mesmo, por causa que hoje, Cisária, vou ter que pedir desculpa para o papel daquela. Mas a minha Cisária já vem cinco vezes na América, ali que já me apresentei ao povo Cabo Verdeana. Bana Paulino Vieira. Nunca se fala de Cabo Verde Show, Cantão dos Mil, Tabarões, Tulipa Negra e Song of Cap. Hoje tem como aquele Joe, que é um grande homem. Joe já vinha só ao Cap. Para mim, é que eu não apresentei. Também hoje tem aquele grande homem, que é Cabo Verdeano, que não estuda, o Bico Mourinho, que é Joe, que estava na Tulipa Negra. Ele vem para a América para vir de Juca. Ok? E não falaremos de tudo, tal qual como o Boinha Pofo, de saber como onde, tudo, é que esse Boinha Criança, de saber que conjunto que eu queria trazer para a América, é que eu vou dançar e pular. Qual é que foi o primeiro ano que eu vou trazer um conjunto para a América? Era em 1984. Qual é que foi o conjunto? Foi Tulipa Negra. Qual é que, de todo este conjunto de artistas que eu vou trazer para a América, é que marca mais? Marca mais, tal qual como o de Cantão dos Mil, tudo participa bom, Cabo Verde Show também, porque os outros conjuntos também, tal qual como o de Tabarões de Jabinha, Jabinha a Belgesi, e não falaremos. É tudo. Já vim para a América para vir de Juca, e isso é muito satisfeito, por causa, hoje em dia, música de Cabo Verdeana, que está ali, é Medjuca que acaba apresentando tudo. Bom. E na altura, quantas pessoas vão conseguir pôr dentro de espaços onde vão reunir aqueles grupos? Quando eles vêm, que eles vão fazer festa, tal qual como o Boinha Pofo, o Boinha Pofo, ali na Pataquete, e na Providencia também, tal qual como o de Bingo Hall, e a gente fazia também, na Providencia também, aquele grande rol também, que é OIC, e a gente fazia por todas as partes, principalmente em Brock Tinto, que não estava com a Antonins, que não apresentava o conjunto lá, antes de chegar 5 horas de tarde, aquele povo, já está tudo na porta, para esperar a cabo cheio. Quantas pessoas vão conseguir meter? Maior número de pessoas? Maior número de pessoas, já fazia para o fim de ano, que já fazia 2.200 pessoas. E o Duca ganha o seu dinheiro? Já ganha o seu dinheiro, e também já perde o seu dinheiro também, e no que se fala também, é dinheiro canseiro, que o Duca já perdeu, mas tudo é amizade, para ganhar o povo. Duca, e hoje em dia, aquele mercado continua a mesma coisa? Não, que te apresenta, e tal qual como de, há poucos tempos, não trazia ali, agora também um artista, você hoje em dia, quase nunca te manda buscar conjunto, jamais por causa do que te dá. Mas te trazia artista, tal qual como um pouco de tempo passado, vinha o René Cabral, aqui de um grande show, nunca se te fala só de René Cabral, tal qual como aquele Duca, e o Duca, tu vêes também, ele sempre, ele também para aquele Valentine, e que prepara em Pauvo, por causa do Duca, também para o Valentine, na mesa de fevereiro, aham, mas acabou que frio, Duca, que frio. É este que ainda deseja de em Pauvo, não, só com mim, por causa do Duca, só com o meu povo. Qual é que foi a boa experiência de Trovaiamax Group, e artista local? Artista local todo, se tu fazia um bom trabalho, e principalmente, se é sedeto, se é tudo bom, e que o Duca sempre, procura artista, também local, para o trabalho de junto, mas, é bom de nos juntar, para não fazê-lo, para se dereto. Por causa do artista local, se o Duca procura, aquele artista, vai receber conjunto, para acompanhá-lo, vai receber certas coisas, talvez, mas se não juntar, não te fazê-lo, e sair direto. E que os artistas locais, e que os grupos, de um vez, maneira que era Trovaiamax? Era tão mais rápido, era mais rápido, por causa que, antigo, aquele povo, sempre te colaborava. Hoje em dia, o povo, é só tudo dividido. Outros, se não sei, em uma igreja, aquele que pode, aquela festa, e nunca pode falar mal, ok? Aquela outra pessoa, só com aquele medo, de passar as festas, por causa que ele tenha ouvido, o que que aconteceu ontem, e depois, antes de ontem. E aquela outra pessoa, também, que tem aquele dinheiro, e, entanto, ou ele só com aquele medo, e ele se é casado, mas ele cresce a vida, de outra maneira, ele quer sempre procurar, aquele lugar, de ir para aquela festa. É isso que nos povos, mais pouco, para não fazer, então, para mais show. Mas, de modo, tudo está bem. Que artistas antigos, que vou trabalhar, e artistas, de agora, qual é que marcou mais? Tudo de marca direto, tudo de marca direto, tudo de marca direto, muito satisfeito, e que aparecendo, como o desse mal, também, de Juca, também. Por causa de Juca, se nasces lado, e esse também, se na lado de Juca. não falar que Juca, foi um dos primeiros, mas Juca também, foi um dos primeiros, na minha vida, porque foi que Juca, com começado a fazer, na América, sete anos atrás, que dá-me as oportunidades, de voltar para a minha carreira, como jornalista. Obrigado, Juca. Muito obrigado, tal qual como o de Boa Pedro, me fico muito satisfeito, de esse momento, por falar um pouco, por causa, quando eu chegava à América, e Carlos Brito, de Juca, já havia um grande amigo, de meu, que não trabalhava na rádio, em Cabo Verde, junto, ainda deseja ele vir ali, para ele ter essa ideia, para fazer muitas coisas. Eu falei, não, claro, trazê-lo, e que foi, e que não trabalha, e que ele disse que é o Pedro, e o que também, que pode dizer que é. Não sei junto, povo. Amor com amor, se paga. Fica assim, essa entrevista possível, mas Juca Batista, pessoa que dá-me a primeira oportunidade, ali na América, e que continua-te a dar cartas, na América, para toda a comunidade de Cabo Verdeana. Obrigado, povo. Eu acabo aqui, Juca. Não sei junto.